Kylie Minogue está prestes a alcançar um marco notável, seu oitavo álbum número um no Reino Unido. O único obstáculo em seu caminho é o rapper canadense Drake, que também está lançando um novo álbum na mesma semana. Minogue, que já lançou 16 álbuns de estúdio, é conhecida por sua capacidade de se reinventar e permanecer relevante. Ela nunca recebeu o crédito que merece por sua inteligência e criatividade. Seu novo álbum, Tension, é um exemplo perfeito de sua versatilidade. O single principal, Padam Padam, é uma faixa eletropop que capturou a imaginação de uma ampla gama de ouvintes, dos pós-millennials aos homens de meia-idade. A faixa título, Tension, é uma faixa densipop mais agressiva que é mais provável que agrade aos ouvintes mais jovens. A faixa final, Story, é uma balada experimental que explora os vocais de Minogue em uma escala nunca antes vista. Tension é um álbum ambicioso e imprevisível. É um álbum que não se preocupa em agradar a todos, mas que é definitivamente um álbum que merece ser ouvido.